18 de novembro é aniversário do TCM de Goiás e este ano, ainda por causa da pandemia, o 44º aniversário do Tribunal foi comemorado remotamente. Servidores, membros e convidados celebraram, além do aniversário, o Dia do Servidor Público. O conselheiro recém-aposentado Nilo Rezende foi homenageado com o Certificado de Reconhecimento de Serviços Prestados ao Estado de Goiás. O navegador e escritor Amir Klinck fez palestra especial sobre planejamento e motivação. O conselheiro substituto aposentado Vasco Jambo fez a entrega simbólica de certificado de menção honrosa a Klinck. Presentes, o presidente Joaquim de Castro, o vice-presidente conselheiro Daniel Goulart, o conselheiro corregidor Francisco Ramos, o conselheiro ouvidor Fabrício Mota, os conselheiros Sérgio Cardoso e Valcenor Brás, os conselheiros substitutos Irani de Carvalho Júnior, Maurício Azevedo e Flávio Luna, o procurador-geral de contas José Gustavo Ataíde e a coordenadora do Comitê Técnico de Gestão de Pessoas dos Tribunais de Contas, Adriana Louro. O evento remoto, promovido pelo Tribunal, por meio do NAI, com a coordenação da Auditora Priscila Borges e do Ministério Público de Contas, contou com o apoio da SAG, Audi TCM GO, ASTICOM, Market Link e Fundação Dom Cabral. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, a professörung da Hosté, Adriana Louro. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.